Alô, alô, amigas e amigos ligados no canal Amil por Hora com o Rodrigo Matar, tudo bem com vocês? O assunto desse vídeo inédito desta sexta-feira é Fórmula Indy temporada 2024. Antes, deixe seu like, compartilhe, ative as notificações de conteúdo, inscreva-se no canal, faça parte do Clube de Membros, temos planos a partir de 2,99. E claro, muito obrigado a todo mundo que está fazendo o canal crescer cada dia mais, perto já de 12.850 inscritos e já com mais de um milhão de visualizações. Que demais! A presença de vocês aqui nesse espaço é muito importante para que a gente continue dentro do escopo do automobilismo, fazendo do Amil por Hora com o Rodrigo Matar um conteúdo cada vez mais relevante. E a notícia da semana de Fórmula Indy, já que é o assunto desse vídeo de sexta-feira, é a contratação de Pietro Fittipaldi pela equipe Ray Hall, Letterman e Lennigan para a temporada 2024. Pietro vai guiar o carro número 30 do time de Bob Ray Hall, Mark Lennigan e David Letterman. Dividirá a equipe com Christian Lundgren, que vai andar no carro 45, Grand Ray Hall, piloto titular do carro 15 e eventualmente um quarto carro será colocado para o estoniano Yuri Vips, antigo piloto do programa Red Bull Junior, e que teve uma chance para participar de provas da Fórmula Indy ano passado, desse ano, desculpem, no lugar do demitido Jack Raven. O Yuri Vips teve a sua oportunidade, pelo visto agradou, foi chamado para permanecer na escuderia, deve eventualmente fazer algumas provas e talvez correr no índice em 2024 numa equipe de LMP2 no WeatherTech Sports Car Championship. Sobre o Pietro Fittipaldi, que veio de duas temporadas muito proveitosas no Endurance, logicamente que pelo lado do cronista, do jornalista, que vem acompanhando detidamente essa modalidade há mais de 20 anos quase, seria o melhor dos mundos ter o Pietro Fittipaldi continuando no FIOWEC e permanecendo por lá para uma equipe de Hypercar. Porque proposta houve. Ele não disse qual é a equipe, mas eu devo crer que seja o X-Tin Jota. Acredito que seja o X-Tin Jota para a temporada 2024, uma vez que essa escuderia vem com dois postes, 9-6-3 e LMP8. E aí, evidentemente que para nós seria uma ótima ver o Pietro por lá. Afinal de contas, ele faz uma boa campanha com a equipe, apesar de alguns percalços. Ele, Oli Rasmussen e David Hennemeyer Hanson. Inclusive ganharam as seis horas de Monza, uma das etapas antecessoras do campeonato, que se encerra no próximo dia 4 de novembro, com a disputa das oito horas no Bahrein. Aliás, o Pietro terá a chance de andar no poste da equipe no teste pós-temporado, teste dos novatos, podemos dizer assim, mas que terá a presença de alguns veteranos, alguns pilotos conhecidos, mas claro que para o Pietro seria uma chance excepcional de andar num carro que não sabemos agora se ele terá a chance de guiar. Considerando que ele muda para os Estados Unidos e é um calendário mais curto, talvez ele consiga conciliar algumas provas de endurance. Talvez ele seja lembrado para andar pela Próton Competition ou pela J.D.C. Miller. Ou seja, J.D.C. Miller tem uma vaga de titular aberta. Próton, mesma coisa, para a temporada 2024. Se não houver muita coincidência de calendário com a Fórmula Indy, é um caminho a ser seguido, mas eu acho difícil. Acho que, sinceramente, o Pietro deve colocar a Indy como prioridade e talvez o endurance ser, pontualmente, em uma ou outra corrida, uma opção para o piloto brasileiro. E acho que, inclusive, tirando o Ecke, a única saída para o Pietro se manter ativo e observado dentro do automobilismo é a Fórmula Indy. Porque na Fórmula 1, em que pese, talvez ele não perdesse, inclusive, esse compromisso que ele tem com a Rádio e piloto reserva, mas ela é muito difícil. É um clube fechado, são 20 e poucas vagas, a história do Andretti não mexe nem sai de cima. Então, está muito difícil a gente saber se o calendário de futuro da Fórmula 1 terá 11 equipes ou 22 carros. E a Indy tem um panorama muito promissor. Você tem, no mínimo, 26 a 27 carros a tempo inteiro, considerando as inscrições suplementares de Indy 500 e o revezamento de pilotos. Por exemplo, o Christian Rasmussen, da Indy Next, foi anunciado também nessa semana como o novo piloto Ted Carpenter. E estará num carro extra na Indy 500. E carros extras já estão confirmados para Caio Larson, Hélio Castro Neves e para o Christian Rasmussen. Podendo haver outros. Marco Andretti, que deve vir no quarto carro da equipe do pai. Pode ter o carro da Dry & Rainbow, do High Rateray, Takuma Sato. São nomes que estão aí no radar de equipes para a Indy 500. A Indy 500 deve ter mais piloto do que vaga de novo para a edição de 2024. Mas com relação ao calendário regular da categoria, apesar de a gente ter algumas equipes diminuídas de suas operações, e Andretti é uma delas, que cai de cinco para três carros, quatro, na verdade, de quatro para três carros, e a Ganassi passando para cinco, aquela coisa toda que acontece, de movimentação de escuderias, do leasing de motores e tudo mais, mas para o Pietro Fittipaldi estar numa equipe que tem pedigree, que é de um cara que tem um passado na Fórmula Indy, que foi rival do avô dele, foi rival do primo, foi patrão do tio, ou seja, foi rival do Emerson, rival do Christian e patrão do Max Pappes, que é tio do Pietro Fittipaldi. Então, tem respaldo, a pedigree, Mike Lennigan e Dave Letterman também não estão ali para brincadeira, a equipe BMW Ray Hall Letterman também é deles, a equipe de IMSA, e na Fórmula Indy eles ganharam corridas no último ano com o Christian Lunger. Então, não é uma equipe perdida, ela teve alguns momentos de baixa na temporada de 2023, mas sabemos que o Pietro tem condição de fazer um bom trabalho. E se trouxer o feedback que ele tem da Fórmula 1 e aplicar num carro, claro, com menos tecnologia, mas ele se readaptando aos ovais, que ele gosta, poder ser um piloto full-time, focado no objetivo de brigar por uma boa posição do campeonato, quem sabe o Pietro terá uma ótima campanha na Indy em 2024, num ano de extensa renovação de muitas mudanças. Porque além desse retorno do Pietro, e já o Christian Rasmussen confirmado na equipe de Ed Carpenter em revezamento com o patrão, o patrão vai fazer as provas de oval e a Indy 500, a equipe terá três carros, teremos também o Tom Blankvist, que vai fazer a temporada de novato, o Kiffin Simpson e o Linus Lankvist, fora a primeira temporada completa do Marcus Armstrong. Sem contar o Erikson Nandretti, o David Malucas, a McLaren, tivemos uma baita movimentação no mercado de pilotos. E nomes como o Simão Pajanou fora, o Hélio Castro Neves deixando de fazer temporada regular, focando na Indy 500. Deixe-me ver aqui. O Sato ainda é dúvida se vai ter algum assento para competir. Romain Grosjean está no mercado, Kyle Wallot está no mercado, Santino Ferruti negocia, Ben Pedersen negocia, Sim Ray Robb negocia, Agustin Canapino fica, mas alguns pilotos não voltam. O Pajanou é um que não volta para a Fórmula Indy. Talvez o Grosjean também não volte. A situação do Grosjean é complicada, o número de vagas é pequeno, restam poucos assentos, acho que cinco, no máximo, para a temporada 2024. E eles são o carro da Runcos, o 77, os dois carros da Dale Korn e os dois da equipe de Adrian Forte. E a tendência é que o Forte renove com o Ben Pedersen e com o Santino Ferruti. A equipe do Dale Korn poderá ser a tábua de salvação do Grosjean, mas não tem nada muito certo. E ela pode se socorrer de algum piloto com mais dinheiro. Então, é tudo ainda na base da especulação. Mas o plantel de pilotos está bem encaminhado. Você já tem 22 pilotos confirmados para a temporada 2024. E o Pietro Fittipaldi, que o torcedor brasileiro queria ver na Fórmula 1 no começo do ano e deu um show de uma educação na rede do Kevin Magnussen. E agora vai ver na Fórmula Indy. Bom, ninguém vai tendo que se queixar mais, porque o Brasil seguirá com pelo menos um piloto fixo na temporada da Fórmula Indy. Coisa que acontece, coisa que tem acontecido desde 1984, basicamente, quando o Emerson estreia. Não faz a temporada completa, claro, mas dali do Emerson chegar à América é o ponto de partida para uma relação de 40 anos de pilotos brasileiros na Fórmula Indy que terá continuidade em 2024 com a participação já confirmada do Pietro Fittipaldi da equipe Rahal Letterman Lennigan. O piloto tem oito provas na categoria, teve um top 10 com o melhor resultado e a gente deseja, evidentemente, toda a sorte do mundo para o Pietro porque ele merece e merece muito. É uma pena que não veremos mais o Pietro em provas regulares de andurança. Quem sabe em Daytona, quem sabe em Seabring, talvez 24 horas de alemã, o nome dele seja lembrado por algum construtor ou alguma equipe para que ele possa contribuir porque, olha, talento ele já mostrou que tem, velocidade ele tem de sobra, está no sangue e é um Fittipaldi, sobretudo, é um sobrenome que merece o máximo respeito e a nossa admiração. Que o Pietro alcance seus sonhos como piloto regular da Fórmula Indy, é claro que a gente nunca vai desejar o mal ao piloto, por mais que ele mude de categoria, por mais que eu seja um apaixonado pela endurance, eu quero ver brasileiro feliz, afinal de contas, existe vida no automismo, sim, fora da Fórmula 1, o Pietro está provando isso, o André Negão provou, o Bruno Sena, o João Paulo de Oliveira e tantos outros nomes. Gente, o Abriu por Hora volta ainda nesta sexta-feira com Minis com História, mais uma miniatura especial que a gente vai falar um pouco dela aqui no canal a partir das nove da noite. A gente se vê, tchau, tchau! tchau, tchau!